Bem, uma boa noite a todos. Então, vamos iniciar mais uma noite aí da nossa comunidade de estudos e práticas. A gente se reúne aqui todas as quartas, às 20, de forma a criar aqui um espaço de trocas, de partilhas e de cocriação mesmo de conhecimento. Então, por aqui já passaram vários colegas que partilharam, que trouxeram um pouco do seu conhecimento e a gente criou aqui um caldo com conteúdos bastante ricos para o nosso processo de reflexão e autodesenvolvimento. Esse mês, em especial, a gente vai trazer temas exclusivos da área sistêmica e a gente começa o mês trazendo aí a aplicação das constelações familiares no âmbito do direito. E como isso acabou ganhando uma grande expressão nacional a partir de um movimento de um juiz, que, aliás, foi ele mesmo que cunhou esse nome de direito sistêmico, que é o Sam Storch. E foi por meio dele, que era um constelador, que começou a levar para o processo de análise e nos processos de judiciário um pouco da constelação familiar na resolução dos conflitos pré-processos. E ele teve muito êxito e trouxe isso de uma maneira bastante expressiva para o mundo acadêmico, para o judiciário, para as escolas e, inclusive, para a Hellinger-Sais, para a própria escola dirigida por Berte. Então, hoje, a gente vai ter aqui a partilha de uma colega, amiga, advogada, consteladora, Maria Jocélia Nogueira Lima, que vai partilhar conosco um pouco dessa trilha e de como isso hoje é aplicado no âmbito do direito. Hoje, a constelação familiar, já existem núcleos e grupos de estudos em quase todas as OABs do Brasil. Então, houve, de fato, uma grande disseminação e a aplicação da ferramenta, do método, do processo psicoterapêutico, como cada um gosta de usar, é aplicada hoje de forma a entrar dentro de outros processos, outros procedimentos de cultura de paz, junto com a justiça restaurativa. restaurativa, junto com a comunicação não violenta. Então, a aplicação hoje das constelações, ela tem um grande papel na construção de uma cultura de paz e na resolução construtiva de conflitos. de forma que as partes construam o seu próprio processo e encontrem a solução dos seus conflitos. A teoria geral dos sistemas, ela traz para a gente que nós somos partes, não somos seres isolados e fazemos partes de um todo. E quando a gente traz esse olhar para o direito, para a advocacia, para o modelo tradicional da forma de acesso do direito também, que a Jocely vai trazer isso para vocês com muita propriedade, vocês vão observar que há muitos caminhos ainda a serem percorridos para que a gente possa, de fato, trazer esse olhar, esse cuidado, criar esse espaço cada vez maior nas dinâmicas e nos processos judiciários. Então, eu vou abrir a fala para a minha colega Maria Jocelya e ela vai trazer um pouco, se apresentar no seu currículo extenso, procuradora também da Prefeitura de Minas Gerais, de Belo Horizonte, advogada, consteladora, e aí ela vai trazer para vocês um pouco da experiência dela e da aplicação, tanto no trabalho terapêutico, quanto no seu trabalho como advogada. Ok, Jocelya? Ok, boa noite a todos e a todas. É um prazer estar presente aqui, Rosângela. Eu agradeço o convite e agradeço o acolhimento de todos que estão nos ouvindo. O trabalho das constelações é um trabalho contínuo, é um trabalho dinâmico, que a cada dia, no direito, nós buscamos mostrar ao nosso público um pouquinho de como interagem os aspectos, as características das constelações familiares dentro do direito sistêmico. Eu sou graduada em direito, sou procuradora do município de Belo Horizonte, há 29 anos, sou mestre em direito público pela PUC Minas, especialista em direito tributário e direito municipal e trabalho na área de administração pública desde então, desde 1992 e fui formada no patamar do direito competitivo na área terapêutica, sou formada em constelações familiares, sou praticante de cura prânica, também trabalho com apometria, trabalho muito com constelações com bonecos, devido aos conflitos gerados no direito, as pessoas se constrangem muito facilmente em trazer seus casos para trabalhar em grupo. Então, nós atuamos muito em processos com terapêuticas individuais em razão disso. No direito em que fui formada, sempre trabalhei de uma forma muito competitiva. Aliás, a nossa formação foi exatamente no ganha-perde. Nós éramos criados nas escolas, nos bancos escolares do direito, para nós primeiro ganharmos. Advogado não perde causa, advogado não leva, entre aspas, o desaforo para casa. Advogado não senta na mesa para conciliar, advogado senta para resolver o problema do seu cliente, advogado não dialoga com o ex-adverso. Se o advogado dialoga com o seu ex-adverso, o advogado pode até mesmo ser objeto de responsabilização na comissão de ética da sua OAB. Nós fomos, no milênio passado, nós fomos graduados nessa escola. Grande parte dos colegas que estão já nos 10 anos, 20 anos de advocacia, talvez não tenham passado por essas etapas nos bancos escolares de uma forma tão enfática, tão emblemática quanto nós que formamos no século passado, tivemos essa roupagem. Naquela época, a única lei existente que trabalhava com uma possibilidade bem distante de uma transação era a lei da arbitragem, a lei de 1996, que foi a primeira lei antes, desculpa, antes tinha a lei de transação na área trabalhista, que era só utilizada quando havia greves. E quando o direito, ele baixou a arma, aventou uma possibilidade de bandeira branca, foi com a lei da arbitragem que, em verdade, veio para trabalhar a arbitragem em grandes grupos transnacionais, naquela tomada de pacote de legislação da era do Fernando Henrique Cardoso, que colocou a arbitragem, mas mais como temática para tratar de construções pesadas em estradas transnacionais. Nesse aspecto, na verdade, nós continuávamos no mesmo patamar de conflitos judiciais, sem aventarmos hipóteses de traçarmos um trabalho de pacificação no direito. Bom, dando uns passinhos para trás nessa nossa caminhada, eu trouxe aqui para vocês, que têm certeza que já conhecem bastante o tema, a nossa querida Rosângela já introduziu o tema nesse aspecto, mas vou trazer aqui para vocês, para lembrança de como nós traçamos, em tantas, em três décadas, nós traçamos uma evolução no direito, lado a lado com a fenomenologia, com a teoria dos sistemas, com a dinâmica social do Habermas e com o sistema fechado do Luma, que de toda a forma não deixa de se entrelaçar com as características da dogmática que o Habermas trabalha para apontar o direito como uma forma de comunicação. Pois bem, Rosângela, eu vou te pedir. Pode, por favor. Pois bem, nessa breve introdução que eu coloquei, todos devem estar conseguindo ver. Se tiver algum problema, vocês apontam no chat para a nossa querida Rosângela, que aí a Rosângela, em questão de tecnologia, eu sou muito ruim, eu pedi à Ro uma ajuda para ela ir repassando os slides. Bom, se não fosse uma figura emblemática nesse nosso milênio que nos trouxe para o Brasil o trabalho das constelações, o Bert, o nosso querido Bert, que através, no meu caso, no caso da Rosângela, através da Escola Imensa Vida, que é muito tenho gratidão, que comecei a fazer os trabalhos que já desenvolvia no direito de forma sistêmica, que comecei a atuar de forma profissional com o treinamento em constelações familiares. E mal foi a minha surpresa, na época, 2013, que deparamos com temáticas que não nos eram estranhas de ir trabalhar com os clientes sem nominá-las. O Bert, na constelação familiar, como percursor do desenvolvimento das constelações familiares no Ocidente, ele é um alemão, todos nós sabemos, nascido em 1925, e que faleceu no ano passado, em setembro do ano passado, ele trouxe esse método psicoterapêutico das constelações para o Ocidente com todos os conhecimentos, toda a mala de conhecimentos que ele avizinhou com a sua caminhada nas terras da África durante 16 anos. E o Bert, como missionário, ele se deparou com as tribos Zulus e a forma como eles tratavam os assuntos para resolver os seus problemas diários encantou o Bert e foi com base nesses trabalhos com as tribos Zulus na África que ele trouxe essa terapêutica com o nome de constelações familiares que chegou aqui para nós. O que o impressionou principalmente foi, de fato, o encontro, esses encontros que ele viu lá nas tribos Zulus, foi, de fato, a fenomologia. toda vez que alguém ou alguma pessoa ou alguma questão dentro das tribos havia uma questão a ser dirimida, todos daquela comunidade se sentavam em volta, em círculo, e a partir daí as pessoas colocavam aquela questão no centro, pessoa ou objeto, e iam apontando as qualidades, adjetivando com forma de qualidade as questões ali tratadas até que aquelas questões, elas se desvaneciam, elas acabavam, por exemplo, com a compreensão, com a luz que as pessoas tinham a respeito daquela questão. O som está arredondando aqui para mim, não sei se vocês estão tendo problema aí. Viu, Rosângela? Essa fenomenologia que o Bert via, que acontecia por si próprio, depois, muito, na década de 80, o biólogo inglês Rupert Sheldrake também trabalhou e ele é um dos contemporâneos que nos mostra como a fenomenologia, como os campos morfogenéticos podem nos influenciar com a tomada de atitudes ou mesmo omissões no nosso dia a dia. Aprofundando esses estudos e por meio das terapias primal, análise transacional, métodos hipnótico-terapêuticos e outros, essa terapia foi desenvolvida e, primeiro, ela levou o nome de colocação do familiar para chegar ao Brasil, conforme eu já disse, com o nome de constelações familiares. Pode passar, por favor. Na constelação familiar em grupo, se faz uso de representantes para representar os membros da família ou grupo social do cliente e trabalhar, como nós já sabemos, um tema ou questão específica trazida pelo próprio cliente. Essas representações na constelação individual se fazem através de bonecos, conforme a figura que eu trouxe aí para vocês embaixo no slide. Pode passar, por favor. Nas constelações com bonecos, individual, que acontecem com os bonequinhos playmobil. Para Berti, na verdade, existem as ordens ou as leis na constelação familiar. Essas ordens ou leis, elas atuam na família e também são chamadas de ordem do amor. São elas a hierarquia, que é estabelecida pela ordem de chegada. Aqueles que vieram anteriormente, eles têm primazia. Eles abriram o sistema ou ajudaram a abrir aquele sistema que nós, graças aos que vieram antes, estamos nele. Quer seja na família, quer seja na empresa. A lei do pertencimento, que todos nós que estamos dentro do sistema, nós estamos ali porque nós pertencemos àquele sistema. Nós estamos ali pelo vínculo que nós formamos quando nós chegamos àquele sistema, os nossos antepassados. E a lei do equilíbrio, que é a lei do dar e receber, que também é uma das leis da ordem do amor do Berti. E com base nessas três leis, é que desenvolvem-se as constelações familiares e, através destas, nós apontamos dentro do campo que vai ser praticada aquela constelação, se há algum desequilíbrio em uma dessas três ordens ou mesmo nelas próprias. Quando essas leis são violadas em uma família, surgem compensações que atuam em outros membros. Muitas vezes em membros que sequer haviam nascido quando o problema aconteceu. Nessa representação, o cliente pode perceber para onde olha o seu amor e como tais leis podem ser novamente respeitadas. Então, ele pode, talvez, enxergar o próximo passo para que eu conduza de uma maneira mais leve à vida, solucionando a questão que tanto o incomoda. Pode passar, por favor. No aspecto das constelações familiares, tem, então, a característica primordial da fenomenologia, que é a compreensão, ela é obtida por meio a compreensão do cliente a respeito daquela questão, é obtida por meio da renúncia, do abandono de intenções e medos e do assentimento à realidade tal como se manifesta. Sem essa postura fenomenológica, sem a concordância com o que se manifesta, sem as interpretações, atenuações ou exageros, o trabalho com constelações fica superficial, sujeito a desvios e destituído de total força. Há uma fraqueza na realidade a esse respeito que aquele cliente, aquela pessoa que está tentando acessar o campo, não consegue. O campo é acessado de uma forma muito sutil para que haja aquele cliente, ele consiga captar dentro do fenômeno, dentro do campo, junto com o terapeuta ou mesmo com o advogado sistêmico, aquela questão para que ele possa concordar com aquela manifestação que está ali dentro. Pode passar, faz favor. O primeiro pesquisador que trabalhou com a fenomenologia foi o Edmund Husserl. Ele nasceu em 1859 e faleceu em 1938. E ele falava o seguinte, ele falava que o método radical para vasculhar o fenômeno, a saber a redução fenomenológica, o epoché, que é um significado da palavra grega, que significa uma suspensão momentânea da atitude com a qual nós nos relacionamos com as coisas do mundo. É o não julgamento. A partir do momento que você suspende o julgamento e você passa a olhar sem nenhum julgamento, sem nenhuma intenção de finalidade, o que está acontecendo no campo, é a partir desse segundo ou fração de segundo que você começa a análise, você detém na análise da consciência. Você traz do inconsciente, você traz para a consciência aquilo que está desequilibrando o seu campo. Nesse caso, o Rússio adotou essa expressão, entre parênteses, o mundo quando dá a apreensão do fenômeno. O Sartre também falava sobre esse fenômeno dizendo o seguinte, que é tudo aquilo que se denuncia a si próprio, cuja realidade, precisamente, a aparência. É tudo que tem o significado por si mesmo, de per si, como a gente muito fala no direito. Pode passar, por favor. Além da fenomenologia, tem a teoria dos sistemas que foi desenvolvida pelo biólogo austríaco Ludwig von Betheer Lannifal, nascida em 1901 e que desenvolveu os seus estudos na área de biologia, interessando-se pelo desenvolvimento dos organismos. Ele transportou essa teoria geral dos sistemas, da biologia, portanto, para se, naquela época, para se opor às concepções mecanicistas do mundo e da ciência. Na década de 30, ele desenvolve o fundamental da sua teoria. Ele diz, o ser humano e os animais funcionam como um todo, como um sistema. Nós não vivemos sozinhos nesse universo. Em 1950, ele publica uma série de artigos onde desenvolve a noção do sistema aberto, que consiste na base da teoria geral dos sistemas. Em 1954, ele funda, com um grupo de amigos, uma sociedade com o objetivo de aprofundar o estudo da teoria dos sistemas. E em 1968, ele, afinal, publica a sua obra fundamental, sobre a teoria geral dos sistemas, onde ele trabalha a perspectiva da sua teoria para aplicar na matemática, nas ciências da natureza, ciências sociais e etc. Mas a sua intensa atividade, ele vai continuar trabalhando nessa teoria dos sistemas, que hoje ela é trabalhada em todas as áreas da ciência, e especialmente na administração como um todo, até a sua morte, em 1972. E com o emprestado do autor, com as constelações familiares, também evoluem nesse aspecto. do aspecto clássico que nós trabalhávamos, nós humanos trabalhávamos, até o século XIX, em partes, em estudos em partes, sem trabalhar de forma sistêmica, há, na teoria geral dos sistemas, a abordagem sistêmica. Enquanto que há, na clássica, o reducionismo, com a visão focada em cada elemento, há, na abordagem sistêmica, a visão focada no todo, em todo o sistema. Enquanto na abordagem clássica, há o pensamento analítico, o reducionismo para explicar as coisas, na abordagem sistêmica, há o pensamento sintético, que foca para se juntar às coisas, em vez de separá-las. Enquanto, por fim, na abordagem clássica, se trabalha com o sistema do mecanicismo, que é a relação de causa e efeito, portanto, trabalhando-se o sistema fechado estático, na abordagem sistêmica, nós trabalhamos o sistema teleológico, que é a causa e a condição necessária, mas suficiente para que surja um outro aspecto, que é o sistema aberto, de forma dinâmica. Pode passar, por favor. As premissas dessa teoria, trabalha-se primeiro com os sistemas, dentro dos sistemas, cada um em sua bolha, um sistema se sobrepõe ao outro, cada sistema é constituído de subsistemas e, ao mesmo tempo, faz parte de um sistema maior, um suprassistema. Os sistemas são abertos, conforme já disse, ou seja, são dinâmicos. E as funções do sistema dependem de sua estrutura, cada um tem um objetivo, uma finalidade, que constitui o papel, porém, eles são interdependentes, dentro de um mesmo ambiente. Pode passar, por favor. Aí eu aponto, dando um pulo quântico, a teoria dos sistemas influenciando o direito sistêmico. Nesse aspecto, cabe apontar que se nós, advogados, operadores do direito, vamos traçar uma estratégia para trazer o direito sistêmico como base, o alicerce dos nossos trabalhos jurídicos, nós temos que apontar aí as nuances que serão tratadas. Nós temos que apontar e lembrar que, para se buscar uma solução para aquela questão jurídica, é necessário que a interliguemos com o ambiente em que ela foi tratada ou que ela nasceu, a influência do externo, a sociedade, os grupos, as classes em que ela está conectada, a legislação para trabalhar o alicerce, o pulo quântico no direito para a solução e a dinâmica, o dinamismo com que essa questão deve ser tratada para que ela não fique anos e anos estagnada sem uma solução restauradora, divisão, de solução satisfatória para os clientes, para as empresas, para a própria administração pública, no meu caso. Pode passar, por favor. Para o BERT, a constelação, portanto, é um método. Eu aponto muito isso em todos os aspectos, todas as vezes que nós trabalhamos, eu falo com os clientes que a gente está trabalhando, atuando, a constelação como uma ferramenta. É uma ferramenta que nos auxilia nesse milênio para que nós possamos buscar soluções jurídicas de forma mais pontuais e sistêmicas para que as pessoas possam retomar a vida com mais plenitude. assim, a gente, na constelação familiar, o BERT, ele não trata da constelação como uma ciência, mas ele trata como uma ferramenta para auxiliar com uma ciência. No caso, no nosso caso, o direito. E nós estamos aqui, lembremos, no mês do direito, que dia 11 de agosto é o mês, é o dia do advogado, é o dia da justiça. A visão sistêmica trazida por Helge vem das raízes buscadas no sistema, na teoria dos sistemas do do Fombertenar faz, que nós tratamos. Hoje, no Brasil, pode passar, por favor? Hoje, no Brasil, pode passar, por favor? Hoje, no Brasil, nós trabalhamos no direito com, conforme a Rosângela apontou no início dos nossos trabalhos, com várias comissões, quase todas as regionais da OAB, estaduais, e às vezes até subseções, que são do interior, tem a sua Comissão de Direito Sistêmico. Aqui em Minas Gerais, à frente da Comissão de Direito Sistêmico, está a doutora Juliana Cândido, que há muito tempo também trabalha na busca desse direito como um todo para atuar nas soluções de justiça restaurativa. O direito sistêmico, então, ele busca trazer para a área jurídica as conexões tratadas pelas constelações familiares na visão de Berti, mas, além disso, o direito sistêmico também, ele atua dentro das concepções de mediações, de arbitragem, figuras que já existem no mundo jurídico. Na verdade, o direito sistêmico, ele é uma nova roupa do direito na visão do velho direito. É uma jurídica. Essa expressão, todavia, ela está sendo, na realidade, construída devagarinho ao longo dessas duas últimas décadas, especialmente. Só a partir da segunda metade da década, dessa década dessa década, dessa segunda década desse milênio, é que a gente está vendo florescer, de fato, essa ramificação do direito, do direito sistêmico na área jurídica, com a acreditação do sistema jurídico, inclusive dos tribunais. O Samy Stosch, que a Rosângela apontou também no início dos trabalhos, foi um dos precursores na prática das constelações familiares dentro do direito. Saliento aqui, de outra linha, que o Samy, ele é um juiz, ele é um juiz no Tribunal de Justiça da Bahia, então ele trabalha dentro da prática das constelações. De outro lado, nós temos alguém que está com o microfone ligado, estou escutando alguns barulhos. O Samy, com muita leveza, com muita coragem, trouxe ao judiciário, apresentou ao judiciário as constelações familiares, como forma de reduzir o conflito, especialmente na área do direito de família. E obteve imenso sucesso nesse aspecto, ganhando, inclusive, o prêmio Novare a esse respeito, dado pelo Conselho Nacional de Justiça. Pode passar, por favor. Ainda dentro da visão do direito sistêmico, já a escola de Frankfurt tem dois expoentes que já trabalham nesse aspecto sem a conotação de constelações familiares, mas dentro de um direito como um todo do aspecto da teoria dos sistemas, que a gente traz aí para a reflexão, que é o Habermans e o Luhmann. Em que, pese trabalharem em visões diferenciadas, há sim um aspecto de semelhança entre as teorias traçadas por ambos os estudiosos. Enquanto que Habermans, conhecido por sua teoria do direito na área de comunicação e pela ética do discurso, o Nicholas Luhmann, ele é conhecido pela teoria dos sistemas operacionais fechados. mas não é só isso. Pode passar, por favor. Pode passar, que eu já falei sobre isso. Acho que faltou uma parte. Eu vou voltar aqui. Na realidade, daqui, ele pura para esse. Ah, tá. Tudo bem. Não, pode... Bom, pode voltar. Pode voltar lá no Luhmann. Aqui? É. Apesar do Nicholas Luhmann trabalhar no sistema de... Na teoria dos sistemas operacionais fechados, ele trabalha com o aspecto de comunicação no direito e nesse aspecto é que ele se aproxima do direito sistêmico. O Habermas, ele trabalha no aspecto que o direito, ele tem que ter um âmbito de comunicação e ele tem que haver o discurso da ética e nesse aspecto é que ele se aproxima do direito sistêmico. Saliento aí que na teoria geral dos sistemas as constelações familiares não obstante se aproxima da característica de sistemas abertos, sistemas se sobrepondo a sistemas e apesar da interpretação dada pelo Luhmann nesse aspecto a sua concepção coincide com o direito sistêmico na medida em que apesar de fechado ele entende que o sistema tem que haver também uma comunicação. Pode passar. bom, nesse aspecto nesse aspecto a comunidade jurídica além para além das práticas trazidas por vários tribunais hoje as constelações familiares no direito né diferentemente apesar da proximidade com o direito sistêmico a prática de constelações familiares no direito se traduz em várias em vários aportes em tribunais espalhados por todo o Brasil. Cito aqui um trabalho desenvolvido por uma colega nossa de turma de de constelação que é a Dara Campos que começou a trabalhar a prática de constelações no Distrito Federal. Ela como integrante é componente servidora do Tribunal Superior do Trabalho. Bom, além disso hoje tem trabalhos em Amapá na área de Direito Penal trabalhos na na área de Direito na área Processual Penal em Santa Catarina Ceará e Minas Gerais hoje nós temos a prática das constelações familiares acolhida pelos tribunais em vários cantões do Brasil mas a minha observação nesse aspecto é que a comunidade jurídica que é também formada por advogados incluindo-se aí os advogados públicos nós devemos traçar estratégias de modo que o direito sistêmico ele seja aceito e praticado de forma mais diuturna em nossos trabalhos cotidianos é de uma importância ímpar reduzirmos a competitividade e trabalharmos na medida do possível e dentro das mais diversas áreas jurídicas esse aspecto do direito sistêmico pode passar dentro da concepção do Habermas da ética eu trago aqui para vocês uma reflexão que é de um psicoterapeuta austríaco que viveu nasceu na primeira metade do século 20 e faleceu na década de 80 é o Viktor Frankl que desenvolveu a noética e a logoterapia e eu pergunto o que impacta afinal a nós homens e mulheres nesse planeta o que atrai a cada um de nós os conflitos será que a noética a logoterapia desenvolvidas pelo austríaco Viktor Frankl explicaria um pouco o Viktor Frankl fala o seguinte homens e animais são constituídos por uma dimensão biológica uma dimensão psicológica e uma dimensão social contudo o homem se difere deles porque faz parte do seu ser a dimensão noética em nenhum momento o homem deixa essas dimensões mas a essência da sua existência está na imensidão da dimensão espiritual e de acordo com a logoterapia logos definido como significado o desejo de encontrar um significado para a sua existência é a motivação fundamental de nós enquanto humanos ficam aí pois essas reflexões para que nós possamos evoluir o nosso trabalho de desenvolvimento do direito sistêmico além disso pode passar a evolução do direito brasileiro quanto ao aspecto ao aspecto do direito sistêmico eu coloco primeiro a lei de arbitragem de 1996 em 1997 a lei de transações inclusive no âmbito da União Federal a partir daí somente em 2015 com as leis 13 129 e 13 140 é que haverá alterações nas duas leis anteriores 94 e 69 da arbitragem e da transação na União Federal nas empresas nas fundações e autarquias públicas de 1997 só em 2015 é que começamos a evoluir após a edição da resolução 125 do Conselho Nacional de Justiça editada em 2010 para reduzir a os conflitos jurídicos e expandir a justiça restaurativa a justiça com fincas a trabalhar a pacificação social com essa apontando com tudo isso a cereja do bolo o código de processo de civil lei de 2015 passa a admitir para para o jurídico para os trabalhos jurídicos as negociações e conciliações e mediações no sistema jurídico brasileiro e dessa forma como no CPC no código de processo civil não há uma designação de quais serão as formas utilizadas para se encontrar a conciliação a partir daí é que e em razão disso é que ganhou força muita força o trabalho da prática das constelações familiares no direito pode pode fechar por favor estamos a partir de agora é com a os ouvidos abertos para questões para as questões a serem discutidas no nosso bate-papo ótima a sua explanação João muito obrigada você trouxe assim um leque né de amplitude para 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 como chegou né de que forma chegou e como foi possibilitado por outros né a aplicação desta abordagem também no direito né então é a contribuição de vários né para que a gente possa hoje estar num momento de aplicar a partir do código né de 2015 2015 é do CNJ né que estimulou aí inclusive a prática das mediações nos fóruns e tudo mais é que ampliou-se a aplicação das constelações nos processos de mediação e conciliação né foi a brecha dada para que isso também ganhasse um espaço maior né de oportunidade de aplicação desta metodologia na resolução dos conflitos de maneira pacífica construtiva e pelas partes que é o principal né num modelo ganha e não mais no modelo ganha perde tal qual a gente vinha acostumado na estrutura mais clássica né eu acrescento também que a partir daí a partir desses dados é que nós começamos a tratar de advogados multitalentos eu coloco advogados multitalentos profissionais multitalentos que aí os os colegas operadores do direito os causídicos que se inquietam com as soluções das com a busca né das soluções jurídicas em vários em vários casos que aparecem nos escritórios de uma forma geral é que começam aí a trabalhar também é cursos complementares como coach é tetra healing ou seja acoplando terapêuticas de autoconhecimento para para que possam ter com isso uma conectividade com o eu superior para traçar estratégicas a solucionar questões jurídicas então a forma como os colegas hoje e algumas universidades a gente vê tem buscado com isso traçar planejamentos de modo a trazer cursos dessas espécies para dentro das graduações inclusive e não só especializações aliás eu sou da eu sou da opinião que o curso de direito sistêmico ele tem que ter cadeira na graduação das universidades das faculdades de direito melhor dizendo e não em especializações pelo menos as características principais primordiais para se trabalhar é necessário importante que seja apontadas para o jovem advogado para que não haja somente a advocacia competitiva a advocacia de não se dar as mãos para resolver um problema conjunto afinal de contas não é um problema meu não é um problema dele é um problema que toca a vidas aqueles clientes que estão ali engalfinhando por alguma questão jurídica difícil de resolver amigavelmente e é por isso que eles bateram as nossas portas e cada vez mais a gente vem observando essa necessidade né do profissional do direito de buscar de buscar essas abordagens né essas que não ainda não está isso incluso de maneira efetiva em todas as graduações do país mas já com bastante cursos na área de especialização de extensão e mais do que isso né a gente vem observando a necessidade do profissional ter um conhecimento multidisciplinar né porque quando ele amplia esse olhar ele consegue também abarcar as outras possibilidades e aí a teoria dos sistemas nos ajuda bastante né porque amplia esse cenário de uma maneira bastante significativa de forma a não ficar apenas com foco né porque há partes envolvidas então uma premissa básica né sistêmica é olhar para esse todo né embora o advogado ele vai fazer a defesa de A ou de B ele precisa olhar para esse todo e esse todo ele tem faz parte de um sistema e esse sistema precisa ser visto de uma maneira mais ampliada e não apenas a partir do olhar de um ou de outro né e essa abordagem permite levar as partes para essa reflexão então o profissional de direito ele amplia muito a sua possibilidade de um trabalho de cultivo mesmo dessa cultura de paz e de um processo onde as partes vão encontrar a resolução para os seus próprios conflitos né e ele vai apenas mediar esse processo né para que tudo possa ocorrer da maneira mais adequada possível é no direito a gente usa uma expressão é né a alteridade que é a com que você veja-se na visão do outro quando você passa a se ver na visão do outro quando você se coloca no papel do outro né nas constelações familiares nós temos as dinâmicas de se trabalhar a troca de papéis é e a a pessoa sente o campo alheio e a partir do momento que a pessoa sente a existência de um outro campo na prática é a pessoa percebe que a questão dela está entrelaçada com a questão do outro e ela não é uma pessoa sozinha e nós afinal estamos dentro de bolhas subbolhas que fazem parte de uma bolha enorme então a alteridade no direito é trabalhada especialmente nos direitos humanos mas tem que ser trabalhada em qualquer aspecto do direito entendo eu faz com que os envolvidos possam entender que eles próprios podem estar prejudicados mas é necessário que se veja pelo âmbito do outro é um advogado que atua muito nessa muito experiente que foi professor nosso muito querido que é o professor Hércules Randazzo ele trabalha muito nesse aspecto de reconstituição de sociedades empresariais e nós não devemos ele faz isso há três décadas e nós não devemos nunca nos esquecer que para que nós possamos resolver o problema nosso é necessário que a gente passe um olhar ao problema do outro e sinta aquele problema como o nosso porque nós todos somos um só nessa imensidão desse universo e também que nós reduçamos o aspecto de o ganha perde o aspecto que foi trazido especialmente pelo capitalismo predador de que só se tem sucesso nesse planeta no ocidente aquele que tem a conta bancária superpoupuda é necessário que nós trabalhemos esses aspectos também é bom a gente ter dinheiro é bom a gente ter uma vida muito confortável mas até que ponto os demais os demais pontos do eu do ser ficam para trás todos esses aspectos comportamentais eles estão também entrelaçados com essa perspectiva do direito sistêmico ou seja nós não podemos ficarmos só na nossa bolha do direito nós devemos como você bem disse Rosângela trabalharmos a multidisciplinariedade no direito não só no direito na medicina mas em todas em todas nós temos que fazer as visitinhas em outras áreas para que nós possamos trabalhar um a troca dos papéis e sentir um pouquinho o outro sentir um pouquinho as dores do outro para que nós possamos baixar as armas esse é o aspecto a considerar e que eu sempre tratei nos meus trabalhos jurídicos diários quer como advogada pública no que me toca no que é possível porque nós somos engessados em alguns em vários aspectos para que nós possamos fazer uma transação é necessário que haja uma lei específica sobre o tema para que nós possamos fazer a autocomposição na administração pública é necessário que a gente tenha uma legislação específica sobre o tema nós não podemos trabalhar de forma genérica para atuar então portanto mesmo no engessamento da administração pública e também no escritório de advocacia que nós trabalhamos é necessário que nós façamos passemos um olhar de direito sistêmico a cada minuto que nós estamos a atuar e trabalhar por vidas alheias sem dúvida e acho que o tema deste momento em especial que cada um de nós aqui vem e precisa se aprofundar cada vez mais isso é a questão da interdependência onde todos nós estamos ligados e conectados e interdependentes não somos seres únicos somos seres dependentes e interdependentes uns dos outros e como você bem disse tudo está entrelaçado tudo tem uma conexão fazemos parte de um grande de um grande sistema onde a nossa ação ela impacta profundamente na vida do outro então ao olhar dessa forma a gente vai entender o momento que a gente vive hoje a questão ambiental a questão social quando a gente passa a ter esse olhar mais ampliado mais sistêmico que o meu comportamento a minha ação tem impacto diretamente na vida do outro a gente começa a alterar ou a mudar a nossa perspectiva diante dessas relações e como profissionais aqui todos os terapeutas advogados e estudantes desse olhar desse lugar mais ampliado cada vez mais a gente precisa reforçar esse cuidado e esse olhar mais compassivo com o outro não só numa perspectiva do olhar para o outro mas na minha responsabilidade diante do outro eu costumo muito falar que quanto mais a gente estuda mais a gente emburrece mais de outro lado mais a gente fica com responsabilidade então a gente estuda aqui aí a gente puxa uma setinha para um lado puxa uma setinha para o outro aí a gente vai para outro caminho volta para trás então assim o que impacta tudo isso é a consciência vai aumentando um pouquinho um pouquinho mesmo porque nós todos estamos aqui para aprender a consciência vai aumentando um pouquinho mas à medida que a consciência vai aumentando a responsabilidade ela triplica porque nós temos uma melhor consciência do impacto que cada ação nossa vai surtir naquele trabalho que a gente está desenvolvendo até para que ele seja colocado como precedentes a outros por exemplo nos tribunais então para que a gente possa trabalhar questões tributárias que impactam o poder público questões ambientais como você colocou que impactam o poder público é necessário que a gente tenha um pé mais alargado para alcançar um pouco dos impactos tratados na matéria em outras áreas inclusive e não só até com aquela pessoa que está do outro lado e que vai ser impactada diretamente mas aquele viés ele pode sofrer uma amplidão de impacto tamanho que a gente precisa calçar de todas as as seguranças para trabalhar o direito sistêmico o direito sistêmico nessa solução dessa questão jurídica e nessa nesse novo momento social que a gente vem passando cabe cada vez mais profissionais com essa perspectiva cabem cada vez mais profissionais conscientes desse papel da relevância e desse cuidado com o macro de não olhar apenas na perspectiva do micro seja só daquele ganho imediato mas da perspectiva e do efeito que aquela ação pode ter ao longo do tempo e para as gerações futuras é isso? verdade eu queria abrir agora se alguém quiser fazer alguma pergunta trazer algum comentário alguma contribuição para essa reflexão que a gente vem traçando aqui eu estou vendo alguns amigos aqui e coloco especialmente mando um abraço para todos e todas agradecendo a presença e inclusive a Inês Campolina que é a minha querida colega de faculdade e é doutora em em direito sistêmico porque ela é doutora em mediação e dessa área ela trabalha desde a década de 90 agradeço pelos ouvidos atentos mesmo grande abraço Inês compartilha com a gente essa questão da mediação eu acho um bom momento também da gente trazer isso eu também mediadora aqui é uma honra ter você aqui para partilhar um pouco desse trabalho junto aí que vem ganhando força cada vez mais no Brasil na aplicação da mediação Inês abre o seu microfone boa noite a todos é um prazer estar aqui com vocês eu estava até com o vídeo fechado ali porque eu acabei de sair de uma aula e fui ali para um outro ambiente agora deixa eu voltar então é que a série falou mas é um prazer estar falando com vocês aqui a minha tese de doutorado é mediação fenomenológica onde eu fiz uma leitura do ser e tempo e com um paralelo com a mediação e trouxe a questão da consciência para os medianos então aquele processo por exemplo de brainstorming que eles ficam muito assim sobre as possibilidades deles mas eles muitas vezes confundem quais seriam as reais possibilidades quando é que estaria realmente a vontade deles ali naquele contexto então eu vim traçando e trazendo várias questões para que os medianos pudessem ter uma consciência e analisar a questão dos preconceitos no momento de realização do acordo então ficou bem interessante eu estou para fazer a publicação da obra desculpa estou só esperando passar um pouco essa pandemia porque eu não queria fazer o lançamento de uma obra virtual eu queria fazer com possibilidade de estar junto das pessoas então estou esperando essa pandemia passar para poder voltar com o projeto do livro mas obrigada pela lembrança Jocélia obrigada Inês é um prazer falar com você viu minha querida alguém gostaria de trazer alguma pergunta alguma fala uma contribuição eu tenho uma curiosidade eu posso falar claro como a gente percebe que é ainda eu não sei é a minha sensação que é ainda embrionária essa visão dentro do judiciário a minha curiosidade é assim pensar entender um pouquinho como que a interlocução entre as regionais uma atuando nessa visão outra não na mais tradicional como que fica o cliente eu não entendo muito como que é a relação da pessoa que está precisando desse judiciário e a funcionalidade disso eu tive uma oportunidade até de conversar um pouco com um advogado que está envolvido em algumas causas jurídicas empresariais e eu percebo que ainda é nula essa visão eu tentei compartilhar textos visões para entender um pouco e uma outra questão que me ocorre também em que momento que se tem acesso a isso teria que ser sempre só antes de começarem os processos evoluírem em que momento é que entra essa possibilidade de uma intermediação com essa visão sistêmica isso é bastante interessante se você puder dar uma palavrinha obrigada Juscelia o Sueli o Sueli excelente pergunta é o seguinte essa situação do direito sistêmico ela está bem embrionária mesmo apesar de a maioria das regionais da OAB da Ordem dos Advogados do Brasil ter acolhido a ideia porque nós advogados é que em verdade ficamos nos tribunais lutando pela tentativa de uma solução mais rápida e os tribunais a cada dia estão vendo acumulando-se e acumulando-se processos por quê? Porque as pessoas a cada dia têm mais um pouquinho de consciência do direito dela e aí o que a pessoa faz? A pessoa vai buscar o judiciário que a pessoa não consegue resolver os conflitos de uma forma amigável. Então, os tribunais têm visto assim, está multiplicando por ano o número de processos, é uma coisa absurda. Bom, pois bem, o momento de se trabalhar uma conciliação ou uma autocomposição, que é uma composição entre as partes e quaisquer das partes podem trazer ao juiz a possibilidade de suspender um processo judicial se a situação já está num processo em andamento adiantado. Então, nós temos aí alguns momentos. Nós temos hoje, com o Código de Processo Civil, a partir de 2015, que é o marco, ele, apesar de ter sido editado em 2015, ele começou a ser praticado, ele começou a valer um ano depois, em 2016. Portanto, nós estamos aí com quatro anos apenas de vigência de um novo ordenamento processual, uma nova forma de se trabalhar os atos, de se praticar os atos dentro de um processo judicial. Então, o primeiro momento aí é um momento pré-processual. Eu estou colocando aqui a fase dentro do processo judicial, depois eu vou apontar uma fase anterior que as pessoas podem ir em busca de uma mediação, conforme a doutora Inês apontou aqui, as pessoas, antes de procurar o judiciário, podem procurar câmaras de conciliação. são escritórios particulares, são câmaras que são listadas, constam na lista do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, para que aquelas pessoas tenham o registro de mediadores e árbitros para trabalharem questões, soluções jurídicas. E essas pessoas, elas podem ter o auxílio de consteladores familiares. A par disso, está em andamento um projeto de lei para regulamentar a profissão de consteladores familiares. Por quê? Porque o Código de Processo Civil, ele fala que pode existir conciliações, negociações ou autocomposições em processos. Aí ele aponta nessa mesma sessão que essas negociações ou conciliações ou mediações podem ser feitas também por profissionais com profissões regulamentadas. E em que pese o Código de Processo Civil apontar que pode-se trabalhar com qualquer forma de as partes são livres para trabalhar com conciliação, com negociação, com autocomposição. Mas, como tem um parágrafo nesse mesmo artigo que lembra que essas formas de autocomposição de conflito podem ser através de profissões profissionais com profissões regulamentadas, aí surgiu a ideia de se traçar a regulamentação da profissão de consteladores familiares para ficarem como componentes auxiliares técnicos do poder judiciário. Bom, esse campo é um campo que eu entendo que é do sistema fechado. É o sistema fechado porque se a interpretação convergir somente para esse aspecto, significa que nós, consteladores familiares, só vamos poder trabalhar quando tiver a profissão regulamentada. Ora, pois, se a constelação familiar é uma ferramenta a ser trabalhada no auxílio da pacificação de questões, entendo eu que já basta que há no Código de Processo Civil, não sou só eu que falo isso, vários colegas que abraçam essa corrente, se há dentro do Código Civil a possibilidade de autocomposição, de negociação, de conciliação, significa que o auxílio através de consteladores familiares, como, aliás, vários e vários tribunais já estão se utilizando dessa técnica, dessa ferramenta, não há necessidade de se promulgar, de se trabalhar uma regulamentação de uma profissão para esse fim, ok? Há, sim, uma necessidade de se apontar uma regulamentação da profissão de conciliadores de uma forma geral, inclusive com formação na ferramenta Constelações Familiares, de modo a não colidir com o trabalho dos psicólogos, por exemplo, ok? Mas essa é uma discussão à parte, é uma discussão maior no âmbito. A sua pergunta é, pode-se trabalhar com Constelações Familiares, dentro do que eu interpretei também, que você está procurando? Pode-se? É bem conhecido esse trabalho? Não é conhecido muito esse trabalho no Judiciário? há uns dois, três anos atrás, quando eu virava para um juiz e falava, vamos trabalhar com Constelações Familiares? E ele falava, eu já recebi respostas assim, em qual Via Láctea? Por exemplo, então, essas hipóteses, né? faz parte. Então, é possível e pode ser em qualquer fase processual. Além da fase processual, nós podemos trabalhar para fazer mediação ou arbitragem com o auxílio de consteladores familiares. Extra processo, fora do Judiciário. Pode-se suspender um processo judicial também durante a sua tramitação e as partes irem a alguma consteladora, algum constelador com a quiescência de ambas para tentar uma solução do conflito. E só complementando aí a sua pergunta, Sueli, isso vai muito de encontro com o interesse das partes, porque hoje há profissionais já habilitados e que já praticam um direito com esse viés da pacificação e do modelo ganha-ganha. Então, a advocacia colaborativa, por exemplo, ela já trabalha dentro desse perfil. Ou seja, o advogado colaborativo, ele não entra, ele não pega uma causa se não for dentro dessa perspectiva. E aí, ele vai acionar os profissionais que vão compor a equipe multidisciplinar que vai apoiar o cliente na resolução do conflito. Então, ele pode convidar um coach, ele pode convidar um constelador, um psicólogo, vai depender da causa e do tema. No caso de uma questão empresarial, aí a gente amplia isso e traz para outras perspectivas, que têm a ver com causas empresariais. Então, vai muito de encontro com a escolha desse profissional que cada um de nós escolhe para contratar para os seus serviços. Então, também, eu vou buscar profissionais que têm essa perspectiva ou eu vou buscar profissionais ainda no modelo antigo, porque, de fato, não são ainda a sua maioria que advoga dentro dessa perspectiva. Há um volume crescendo de profissionais que estão ampliando esse olhar na perspectiva da mediação, da justiça restaurativa, da advocacia colaborativa, no sentido assim, a gente precisa reforçar a cultura de paz e a cultura de paz eu preciso buscar e fazer uso de todas as ferramentas que não só da defesa de uma parte, porque se eu olho só de uma perspectiva, eu não consigo olhar para a outra, e aí eu entro no modelo clássico e tradicional que é o modelo do ganhar, o outro tem que perder. E na perspectiva desse novo direito, que não é só o direito sistêmico, mas o direito colaborativo, a justiça restaurativa, ela já vem dentro dessa perspectiva de olhar para o outro e construir uma solução mais pacífica para ambas as partes. A constelação é um dos elementos que podem auxiliar, mas ela não por si só, ela não faz todo o processo, ela entra como uma ferramenta, um método que vai talvez abreviar essa disputa, esse conflito que há entre as partes. E aí o... Ou até o acordo, Ou até o acordo. Ou até o acordo, e aí o advogado ele vai redigir a peça e trabalhar no âmbito jurídico esse acordo que foi pré-processual, pré-acordado entre as partes, ele vai apenas estruturar isso, não apenas, desculpa aqui o apenas, mas ele vai levar isso dentro do formato do direito para que isso possa se consolidar e definisse o acordo de maneira legal e formal. Então, é nesse sentido que a gente vem percebendo, assim, vem crescendo profissionais nessa perspectiva, algumas câmaras de arbitragem também já trabalham nessa perspectiva, e os fóruns também hoje com mediadores e consteladores já trabalhando nessa perspectiva de conciliar ali e já trazer uma solução para o juiz não definir por eles, mas eles definem, o juiz só vai validar aquela decisão que foi feita entre as partes. Então, com isso, você agiliza todo o processo. Eu estou vendo uma live importante, daqui a pouco eu vejo. mas eu tenho como ver aqui. Todo um processo jurídico é facilitado, que a Jocélia trouxe. Eu estou abrindo a minha mente, você está fechando a sua mente na TV Globo. Hoje, tem alguém que está com o microfone ligado. Obrigada. Além de tudo isso, além de tudo isso que nós colocamos aqui, tem um ingrediente que eu aponto que é um pouco perverso para os nossos trabalhos diários jurídicos. Esse ingrediente, ele é chamado de inteligência artificial. Então, nós hoje temos nos tribunais muitas matérias que são parecidas. repetitivas. Então, elas entram dentro da concepção de repetitivas. E mesmo elas não sendo idênticas, elas são separadas como idênticas. E, em razão disso, elas vão ter o mesmo destino, da mesma decisão que ela, se é repetitiva, ela vai trabalhar dentro de decisões proferidas e mitigadas com a auxílio da inteligência artificial. não nos enganemos, nós estamos trabalhando a uma revolução que não deixa de ser uma revolução na área jurídica, trazendo, quebrando paradigmas de competição, inobstante tudo isso, trazendo para a cultura jurídica uma perspectiva de maior consciência para se trabalhar decisões ou mesmo não se ter decisões no caso de trabalhos que são resultados positivos com os acordos como atuações de consteladores, de psicólogos, de coaches, mesmo porque nesses casos o juiz apenas vai homologar o entendimento traduzido em uma transação que as partes levam para que seja homologado pelo juiz. Então, aquele conflito acaba, os advogados se juntam, fazem uma peça única e levam ao juiz para ele homologar aquela transação que foi obtida com o auxílio de profissionais de áreas outras que não jurídica, como os terapeutas que eu acabei de apontar ou o coach. Bom, a par disso, dessa revolução que a gente está iniciando no direito com os trabalhos de fomentação de mediação, de arbitragem, de constelação familiar, de terapêutica do coaching, com tudo isso, nós temos também, a par disso, nós temos aí uma figura que chega e, ao que parece, chega para ficar e nos preocupa muito, que é o auxílio da inteligência artificial do Vitor da vida, que tem, no Supremo Tribunal Federal, tem a inteligência artificial trabalhando em todos os tribunais, no STJ também, em todos os tribunais, aqui em Minas Gerais, foi colocado o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ele foi tido como um dos primeiros exemplos, em outubro do ano passado, que saíram mais de uma centena de decisões no mesmo dia, com o auxílio da inteligência artificial iniciada no programa do tribunal. Então, veja bem que, se nós estamos deixando um processo correr normalmente, sem as nossas interseções, quanto à busca de soluções apaziguadoras, infelizmente, esses processos, eles podem ter um fim, uma sentença, uma decisão que pode não agradar ao próprio autor da ação, ao próprio requerente, como eu gosto de falar, eu não gosto de usar a designação autor e réu, eu não gosto disso, eu uso requerente e requerido. Então, decisões vão existir que não serão agradáveis, nem por requerente, nem por requerido, nem para quem entrou com o processo, nem para quem foi acionado por aquele que entrou com o processo, porque elas estarão pautadas em alfabeto digital, que, no final das contas, é apenas, vai estar trabalhando o pensamento daquele que efetuou ou auxiliou aquele programa. ok? Hoje, na Europa, se discute, desde 2017, se a inteligência artificial deve ser dada personalidade jurídica para que seja resguardada a hipótese de em havendo prejuízo àquele consumidor que comprou aquele produto ou que fez aquele serviço que participou daquele serviço que a inteligência artificial atraiu, se ele deve ser objeto de indenização, se havendo prejuízo àquela pessoa. Então, nós estamos em uma discussão pós-moderna onde nós trabalhamos com a espada de Damocles na cabecinha nossa, a poucos centímetros, ou bem a gente mesmo resolve nossos problemas, para quem a espada de Damocles é a que o Dionísio deixou lá, um super amigo dele lá na corte por uma noite, até tomando conta do império, para ele ver como era bom tomar conta de um império, e ele nunca mais quis participar, e deixou com uma espada em cima da cabeça, com o fio do cavalo, do cavalo dele, a espada só era presa com o fio do cabelo do cavalo, ele não podia nem mexer um pouquinho, senão porra, a espada. Então, a gente está com a espada de dama na nossa cabeça, sem saber se a gente espera o desenrolar normal de um processo até chegar à sentença, colhidas as provas, papapá, papopopô, chegando à sentença, que pode desagradar a quem entrou com o processo ou a quem foi acionado. a gente a gente também não sabe se aquela decisão foi oriunda das mãos do próprio proletor, do próprio juiz, ou do auxílio com a inteligência artificial. Então, a gente não sabe se a gente está trabalhando aí, nesse caso, nesse último caso, com um trans humano, com uma inteligência artificial que, através da mão humana, ele transforma-se, trans humano, nesse sentido, para um pós-humano. E essas são discussões, já que nós temos trabalhado na academia, a esse respeito, a que pontos nós chegamos. Codifica, codifica e massifica as decisões, independente das partes. Então, isso, assim, é riscos, né? São riscos de gente estar correndo. Exatamente. Então, assim, as pessoas têm que ter esse conhecimento porque são as suas próprias vidas. E, mais do que nunca, e aí, por isso, a sua pergunta, Sueli, ela é tão importante, né? Quando você traz essa questão, da nossa responsabilidade, tanto enquanto requerente ou requerido, de olhar para as nossas questões e tentar resolver, encontrar uma solução que seja bom para todos nós. E não transferir, né? Sair desse modelo social, de sempre transferir para o outro a responsabilidade de decidir uma questão que é minha. Então, eu transfiro para o juiz uma responsabilidade de resolver um problema que é meu. Então, assim, eu transfiro para o médico uma questão que é minha para um outro. Então, assim, cada vez mais nós estamos sendo convidados a assumir as responsabilidades daquilo que nós nos colocamos e nos propusemos. Então, assim, buscar também profissionais com esse perfil cabe a nós e mais do que nunca, antes de buscar um profissional é a gente também buscar essa solução interna, né? Tentar encontrar aí, por meio destes profissionais aí, um lugar mais apaziguador interno para as nossas questões. A Lívia tinha levantado a mão. Lívia, depois você baixou, quer fazer alguma pergunta? Mais alguém quer trazer alguma contribuição? Oi, Rô. Boa noite para todos. Eu queria agradecer a disponibilidade da doutora. Na verdade, eu acho que minha pergunta já foi respondida, mas eu acho que a gente pode talvez ampliar. eu faço parte de uma ONG de psicólogas e advogadas que atendem gratuitamente mulheres que passaram por qualquer situação de violência. E eu percebo entre as advogadas, eu sou psicóloga, né? Eu percebo entre as advogadas ainda muito preconceito em relação à constelação e inclusive trazendo situações que elas vivenciam no dia a dia delas, no qual eu tenho a impressão e aí a doutora pode talvez falar mais sobre isso, de que a constelação não foi bem conduzida ou até uma certa revolta dessas advogadas da forma como a constelação é usada em casos de violência contra a mulher principalmente. Então, já falaram um pouco aqui, mas a minha questão, a minha dúvida é como que está sendo a aceitação entre os advogados sobre a constelação, como que isso está sendo introduzido no sistema judiciário, como que está sendo essa transição, porque eu percebo muito preconceito das advogadas em relação à constelação. Eu acho que é isso. Olívia, boa noite, Olívia. Essa pergunta sua é muito importante, porque, primeiro, as pessoas confundem. O que que há de confusão há de confusão é o seguinte, para você fazer um trabalho de constelação e um trabalho desse é um trabalho difícil, é um trabalho que traz uma mala bem recheada, o trabalho que se faz com constelações familiares em mulheres que sofreram violência, é um trabalho que identifica a maioria das mulheres que está envolvida nesse trabalho. o ingrediente para reduzir ou retirar esse aspecto de identificação é, entendo eu, é com a compaixão. e para se trabalhar a compaixão é preciso que haja um coração muito aberto e propício para esse fim. não 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 vou tratar essas essas minhas as nossas colegas que têm lidado com essas situações nessa ONG elas devem estar lidando com situações absurdamente emblemáticas respeito o entendimento de cada uma sobre o tema o tema é por demais conflituoso para todas nós mulheres se nós não tivermos a compaixão para trabalhar primeiro algumas sessões com dinâmicas não temos condições de focar em um trabalho de constelação porque todas as profissionais que forem trabalhar com o tema vão estar impactadas com a violência tratada ali eu vou te reportar para um livro do Bert que trabalha esse tema é o livro das constelações familiares o reconhecimento das ordens do amor ele faz esse livro através de entrevistas com uma cientista política a Gabriele tem rovel eu vou passar para vocês aqui não sei se vocês estão vendo está vendo Lívia eu vou colocar no chat o nome o nome dele e tem casos nesse aspecto e eu vou voltar a repetir é necessário que se faça dinâmicas com todas as mulheres envolvidas e outra sugestão é que se procure voluntários consteladores homens para trabalhar junto com vocês ok? a situação é complicada é complicada e conflituosa e vai na alma da mulher por vários e vários motivos que são palpáveis mas o aspecto que ao que parece mas fica sem entender é quando a Huberti propõe que se trabalhe o aspecto das ordens do amor com os papéis sendo equilibrados em seus lugares e as mulheres perguntam como vamos fazer isso com pessoa que está sofrendo violência então a pergunta ela é muito ela fica na testa sem precisar ir na boca sair da boca entendo eu que vocês para vocês trabalharem sem esse impacto vocês vão precisar desse trabalho de dinâmica tem o trabalho da Zaki não sei se você conhece Zaki Meredith que a gente pode colocar no chat e tem também o trabalho da tem a Zaki tem livros e também tem o da lá do Rio e falhou o nome que é muito boa adoro que ela também tem livro eu esqueci o nome depois eu passo você diz a Silene a Silene também ela pode trabalhar a gente deixa eu passo o da Zaki e o do Berte com a Rovel eu passo para vocês e depois a gente passa e deixa a disposição no site no site no seu site e espero que vocês tenham um desenvolvimento de trabalho muito bom trabalhe a compaixão trabalhe bastante antes de o atendimento só assim que vocês vão conseguir romper sem levar para suas casas esse sentimento doutora entre as psicólogas do grupo é uma ONG nacional então tem profissionais do Brasil inteiro psicólogas e advogadas mas entre as psicólogas do grupo tem muitas consteladoras que já trabalham de forma de alcançar muito sucesso nesses casos inclusive eu mas entre as advogadas eu sinto uma grande resistência em aplicar a constelação nesses casos principalmente em reconhecer um abusador ou incluir um agressor e tem uma militância no grupo das advogadas que veem isso como um desrespeito e uma falta de abertura até para entrar em contato mais profundo com a constelação para entender um pouco melhor o processo por isso a minha dúvida em como é a aceitação entre as advogadas do processo de constelação tem esse aspecto que eu falei com você e tem outra coisa também tem também a situação tem essa conotação essas pessoas que trabalham e que não são consteladoras elas têm que entender quais são as ordens que se trabalha na constelação elas têm que entender a partir e a partir daí elas têm que trabalhar a criança ferida delas outro aspecto a considerar é que existem constelações familiares que não devem ser feitas porque existem casos que as pessoas não querem romper aquele espaço tempo então é necessário que naquela fração de segundos entre o terapeuta e o cliente e se verifique isso por último quero colocar na sua pergunta na sua resposta aqui uma situação que muito auxilia nessas nuances de interrogação do próprio terapeuta é o trabalho com o pêndulo o trabalho com o pêndulo te auxilia de uma forma extraordinária nessas dúvidas que te trazem se é do seu sistema se é do sistema do seu cliente então você tem essas ferramentas que você trabalha o pêndulo com a radiestesia pode trazer para nós um auxílio extraordinário eu espero Lívia que você tenha muito sucesso no seu trabalho obrigada doutora obrigada pela resposta gentil e acolhedora também fiquei bem mais tranquila muito obrigada obrigada você por trazer as questões essas questões são boas para a gente conversar e dialogar e esse é um tema que tem sido bastante discutido nos diversos grupos porque até mesmo com esse momento que nós estamos vivendo houve uma incidência muito grande dos casos de violência de abusos em toda natureza não só o abuso físico mas abusos mesmo nessas relações conflituosas entre as partes e a mulher na sua maioria é como como parte desse processo então o trabalho que vocês fazem lá livre é muito muito relevante só que são temas também que aflingem e tocam muito todas as mulheres então há correntes onde não conseguiram interpretar corretamente a postura e a fala que o próprio Berti traz sobre essa questão das ordens e aí já fazem uma já tomam por si uma entram no sistema assim maranho e traz para ali seu próprio banco de dados e não reconhecem a gente já discutiu muito sobre isso mas e não permite olhar para o evento de uma maneira mais ampla e neutra para se identificar esses lugares e as ordens como estão dentro daquele sistema e aí quando se traz consciência sobre esse processo cabe ali o movimento de cada um e é o que Josélia trouxe há clientes que às vezes não tem ou não querem também alterar esse modelo erro é justamente isso que eu percebo né as pessoas lêem informações jogadas no ar e tem blogs na internet falando com uma concelação maléfica é patriarcal também é patriarcal maléfica para isso só que quando eu vou conversar e procuro saber seja leubert seja não se aprofundam isso me causa angústia de fazerem essa propaganda negativa sem querer se aprofundar na questão né ficar bem superficial é pois bem é isso talvez seja até um trabalho que eu está passando pela minha cabeça aqui talvez que vocês tenham que fazer um meio de treinamento com essas pessoas que trabalham nesse lugar viu é na verdade são profissionais liberais e cada um acolhe essas mulheres no seu determinado consultório escritório mas isso não tem problema que vocês talvez se vocês tiverem a condição de fazer um mini curso só para se trabalhar por exemplo as ordens as ordens dentro das constelações aí você vai falar dos campos morfogenéticos vai falar da teoria dos sistemas entende muito rapidamente para que as pessoas comecem a entender a introjetar o conteúdo do que se trabalha no campo no campo morfogenético que a gente atua na prática e daí talvez as pessoas abram um pouco esse aspecto de consciência de não de não colidir com o feminismo de não colidir com a busca da auto afirmação feminina entende só nesse aspecto que eu estou colocando a Jussara ela 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 levantou a mão para fazer alguma trabalhar alguma questão nossa aqui nosso diálogo para incrementar boa noite tudo bem boa noite a todos prazer viu Jussara eu queria trazer o tempo já está estourado ali mas só para a gente não perder aqui todo o trabalho que tu trouxeste para nós aqui de pacificação de acordo de equilíbrio eu te pergunto como que pode ser trabalhado isso também depois da sentença eu te pergunto isso porque eu desenvolvo um trabalho já há 15 anos dentro de penitenciárias como voluntária com a terapia floral até uns dois anos atrás eu trabalhava no regime fechado feminino e hoje eu estou na APAC que é a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados trabalho com 30 recuperandos lá a pergunta aqui pra ti é como a constelação familiar poderia ajudar para esses que já estão apenados como que pode ser trabalhado isso aqui bom eu não sou especialista em direito penal tá Jussara mas eu vou te apontar a forma como a constelação familiar ela irá ajudar aí não como forma de tirar a penalidade que já foi concedida por uma decisão judicial com trânsito em julgado que não caiba mais recurso para que aquela pessoa em momento anterior a decisão pudesse fazer uma opção no processo penal você tenha uma opção de suspender a pena em troca disso por exemplo você vai prestar serviços comunitários em crimes de pouca monta em crimes pequenos ok em contravenções penais por exemplo como usuário de drogas etc ou pequenos roubos também bom após a condenação que não caiba mais recurso portanto sentença com trânsito em julgado vai caber a esse apenado apenas trabalhar o seu crescimento pessoal que é o primeiro aspecto a ser trabalhado para quem procura a ferramenta das constelações familiares em segundo lugar dependendo das circunstâncias procurar um advogado para ver se tem cabimento a revisão criminal que é um recurso do processo penal onde o advogado vai apontar por circunstâncias tais e tais para que seja revisto como o próprio nome está falando revisto revisto aquele processo criminal só nessas hipóteses no direito penal por que porque o direito penal hoje o direito processual penal ele dá ele concede uns aspectos e o sistema aí ele é fechado quando coloca que nas situações do processo naquele momento aquela pessoa que está sendo acusada ela pode tomar ela pode suspender a pena ela pode fazer trabalho trocar por trabalhos comunitários tem um momento certo e nesse caso não é aplicado o código de processo civil que o código de processo civil só é aplicado nas relações civis na indenizações monetárias locações discussões societárias e etc tudo que tem a ver com discussão a respeito do bem jurídico maior que é a vida ou suas implicações estão dentro do processo penal então esses tem legislação própria ok respondi a sua questão a sua pergunta eu acho que eu não fui clara eu posso complementar a sua pergunta eu acho assim o que o que a Jussara trouxe também como você faz esse trabalho nas APACs há muitos grupos hoje já atuam nesse sentido assim como você faz um trabalho terapêutico com os florais há grupos hoje que fazem trabalhos nessas instituições né tanto na na casa do menor ou até mesmo nas instituições nas penitenciárias o que a constelação ela vai ajudar ela vai trazer um apaziguamento interno e um reconhecimento daquele indivíduo a partir do fato e do ato do evento que ele colocou ali dentro e muitas vezes ele vai perceber que ele faz parte de um enredo ainda maior né de um padrão que ele traz então assim você principalmente nas APACs que a pessoa já está próxima de voltar para a sua reintegração social é muito bacana de se fazer um trabalho como esse porque traz para o indivíduo seja ele o homem ou a mulher que está ali naquele momento vivendo né essa situação quando ele volta para a sua reintegração social ele já tenha trabalhado esses conflitos que o levou para lá foi isso então e muitas vezes nos casos que a gente observa a gente tem uma avaliação de alguns que eu acompanho uma avaliação de melhoria do comportamento desse desse indivíduo penitenciado desse penitenciado desse prisioneiro desse indivíduo eu tento trabalhar sempre pelo indivíduo porque na realidade assim ele está mas ele não é a pessoa não é um mal para sempre ele está naquela situação temporária ele tem uma possibilidade de reaver e a primeira e o caminho é olhando para si e olhando e levou ele a estar nesse lugar quais foram os conflitos primários as causas primárias que foram levando ele para uma situação que o colocou numa sentença dessa então trabalhar a constelação nesses aspectos é maravilhoso assim como o plural é uma terapêutica que ajuda muito o entendimento e até mesmo o acolhimento desse indivíduo para a própria situação que o colocou ali exatamente é o é o autoconhecimento mesmo o autoconhecimento foi aí que eu acho então eu me expressei mal mesmo porque a minha dúvida não era em relação a pena né se isso poderia mudar mas era entre o agressor e a vítima porque por exemplo agora há pouco a Lívia estava falando sobre mulheres agredidas normalmente aquele que agrediu ele também foi agredido sim com essa história então essa história aqui como que entraria a constelação aqui entendeu aí que eu queria montar para mim então ela vai trazer exatamente isso Jussara ela vai trazer na composição das partes né numa constelação esses esses personagens né a vítima o agressor e você vai poder olhar de fora né observar de fora o comportamento e as informações que vão surgir dessa constelação então para quem está assim como a vítima quanto o agressor tem uma função que está ali e cada um tem um local tem um lugar e pode estar repetindo ou não padrões do seu próprio sistema que foram entrelaçados emaranhados e eles se envolveram ali então quando você faz uma constelação você traz luz para isso tanto para o lugar de vítima quanto de agressor é e não importa o tempo o espaço não importa é como na física quântica não importa o tempo o espaço o que importa são os benefícios que a pessoa vai traçar para o seu autoconhecimento isso aí então tá muito obrigada ficou claro agora para mim obrigada que bom mais alguém gostaria de trazer alguma questão então eu acho que já são 10 e 12 já estamos aqui há duas horas isso tudo oi isso tudo é pois é o papo tá bom né porque assim quando a gente gente boa compartilhar e trocar a gente poderia ficar aqui horas falando sobre essa temática que é uma temática bastante rica e a amplitude do trabalho das constelações seja no âmbito do direito seja no âmbito da saúde da pedagogia da mediação né desses conflitos elas são muito em especial no familiar né porque a base de tudo tá na origem tá no indivíduo e esse indivíduo vem de um sistema vem de uma família né que se encontra com o outro então assim são como que esses sistemas ou seja as bolhas e os movimentos se unem se entrelaçam nesse espaço de tempo né então a gente tem aí milhões de reflexões que a gente pode fazer sobre uma única temática sobre a questão do abuso sobre a questão da parte de como se trabalhar isso nos ambientes penitenciários que daria assim uma noite inteira aqui dias para a gente todas as possibilidades que a gente tem de abordagem né nesses ambientes né e traz bastante apaziguamento interno né assim como o floral também traz esse acolhimento quando você faz uma constelação nesses ambientes traz muito apaziguamento para essas pessoas porque eles vão de encontro com a informação que por vezes como você está envolvida ali naquela emoção naquele conflito você não tem condições de olhar com o distanciamento necessário e às vezes a constelação ela te possibilita né você se ver de um lugar mais distante né da neutralidade e aí você consegue acessar algumas informações mais importantes para o seu processo e para o seu desenvolvimento pessoal e reconhecimento obviamente né isso nunca vai dirimir o fato né ou seja a constelação ela não altera o fato houve um fato está ali é o que foi o que a constelação faz é trabalhar no campo das informações né mas o fato a gente não tem como alterar a gente vai olhar para ele como ele foi mas alguém gostaria de falar eu vou deixar a palavra para a nossa amiga querida muito feliz de ter você aqui Josélia né a gente juntas aí matando um pouquinho de saudade né desses encontros dessas trocas dessas partilhas é agradecer a cada um que está aqui conosco até agora né convidá-los para estar sem a gente está sempre aqui às quartas nesse espaço de troca livre de livre interação onde a gente realmente é um espaço da gente construir aí um conhecimento ampliar o nosso desenvolvimento pessoal e profissional também então eu queria agradecer demais Josélia pela partilha pela rica partilha a todos com presença pela perguntas pela participação na próxima quarta a gente vai abordar trazer assim um pouco mais de luz para o psicodrama que é uma uma técnica que é muito aplicada também no âmbito das constelações né então a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre o psicodrama e como ela foi levada pelo Bert no modelo de atuação e de aplicação das constelações então uma forma da gente ir construindo aí cada vez mais a nossa nosso entendimento e a origem das coisas né Bert ele sistematizou diversas terapêuticas e traduziu da experiência e da vivência dele nas comunidades e das suas próprias experiências as leis né só que por trás dessas leis há muita ciência há muito há muito conhecimento construído que a gente também precisa trazer luz trazer fonte para que vocês não é uma coisa assim não é um passo de mágica não é um milagre não é uma coisa que surgiu do nada foi sistematizada a partir de diversas ciências e diversas construções de conhecimento tanto formal quanto não formal porque ele trouxe muito conhecimento não formal dessa comunidade Zulu e também trouxe muito conhecimento formal dessas comunidades acadêmicas da qual aqui hoje e nos nossos últimos encontros a gente vem trazendo cada dia um pouco dessas contribuições que vão trazendo e enriquecendo ainda mais o nosso trabalho e que enriqueceu tanto o trabalho do Bert tá certo? Jocélia por favor eu tenho que agradecer por tudo agradecer pelo seu convite agradecer por estar aqui falar de constelações familiares também é um prazer essa conversa esse bate-papo nosso foi foi muito bom foi é é necessário que nós coloquemos a cada dia mais nas mídias esse tema é necessário que nós do direito tenhamos a condição de escrever um pouquinho mais que todas as demais pessoas envolvidas todos os terapeutas envolvidos e auxiliares da área jurídica é a Jussara tá relatando que tem 15 anos que trabalha no sistema penitenciário com a terapêutica floral é existem uma enormidade de experiência aí que nós é nós 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 aqui nesse milênio precisamos levar as pessoas a Inês trouxe aqui lembrando o tema da mediação que ela é doutora nesse aspecto né então nós nós precisamos nos debruçar um pouquinho é chato a Lívia trouxe essa experiência da ONG é tudo isso são tudo isso são temáticas que podem ser tratadas em artigos podem ser tratadas como cases como experiências para a comunidade porque só com o conhecimento só com a prática repetidamente apontada e falada é que esse trabalho a cada dia vai ser mais respeitado e aberto no campo jurídico que é muito formal é isso que eu tenho a colocar para vocês e falo mais nesse período de pandemia que a gente tem deparado com tantas lives tantos trabalhos maravilhosos em vários aspectos por que não copilá-los e transformá-los em artigos breves e lança livro na internet mesmo para o pessoal não é para o ego bater palma mas é para o conhecimento da comunidade como Inês está trabalhando aí para lançar o livro dela do doutorado dela do trabalho da experiência dela então Rô fica aí minha sugestão que nós todos nós precisamos disso as pessoas que estão estudando iniciando seus trabalhos acadêmicos precisam enormemente de entender que existem outras vias que não há de competição existem outros caminhos e é isso que é o legal de tudo nós temos que traçar e fomentar esses aspectos nós todos somos responsáveis por um pouquinho a mais de consciência aberta é esse o 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 e mais a gente tem que lembrar e voltar a colocar nos nossos trabalhos diários a noética a gente tem que lembrar que o homem é também espiritual porque se a gente não é um ser espiritual o que que será que a gente é é essas reflexões que eu deixo pra todos nós porque tem alguém aqui falando que escreveu um livro que se chama Liberdade no Cássimo que fala ai a Jussara legal ai tá vendo Jussara você devia já ter colocado isso antes porque isso é muito legal e tem que colocar mais na internet tem que apontar as vezes você faz uma outra edição acoplando outros conhecimentos como você já tá colocando aqui muda até o as vezes até o título né pra pra trabalhar mais a atenção dos leitores porque é dessa forma que a gente vai trazer pra comunidade esses temas que a gente quer introjetar nas pessoas que atuam no dia a dia de uma forma mais consciente ok assim é isso eu acho que a gente tem que trabalhar nesse aspecto e um beijo no coração de cada um de vocês gratidão o seu microfone tá aberto muito bom muito bom ter vocês aqui muito bom ter a participação de todos Jussara já esteve conosco aqui também partilhando um pouco da da terapia floral em especial dos florais de Minas então aqui são pessoas que tem muito a contribuir né e isso que é um espaço rico né aqui é um espaço de troca de contribuição eu fico muito muito feliz né ela inclusive agora no final nos dias 21 22 e 23 de agosto ela vai dar um curso de florais de Minas profissional pra quem quiser e disponível estar presente conosco vai acontecer agora sexta, sábado, domingo 21, 22 e 23 de agosto ao vivo online presencial aqui pela telinha né Jussara mas vai ser maravilhoso e é um curso lindo, lindo, lindo então quem tiver também a possibilidade de estar conosco nesse como a gente tá falando de terapias integrativas né a gente vai integrando também as diversas ferramentas as diversas abordagens no nosso atendimento terapêutico né e os florais eles são um componente bastante amplo de apoio no processo do atendimento terapêutico no cliente então a constelação ela entra com uma abordagem ou floral as vezes é a própria mediação ou é um coach ou é o MDR que nós temos aqui profissionais sonhos que a Lívia vai trazer pra gente lá em setembro a gente já tá planejando aqui uma abordagem só sobre sonhos interpretações de sonhos então assim tudo isso vai ajudar a gente a se tornar um profissional um terapeuta mais qualificado mais bem preparado vai estigar em nós também a possibilidade de buscar né novos conhecimentos e ampliar o nosso as vezes eu vou me aprofundar mais agora nos florais que eu vou fazer isso agora com a Jussara me aprofundo mais com com a Lívia me aprofundando mais agora com a Jossélia e a gente vai fazendo disso e a gente vai se transformando também enquanto profissionais né profissionais colaborativos não competitivos onde há espaço pra todo mundo há clientes pra todos e a gente precisa entrar agora de fato nesse lugar da colaboração né nessa sociedade mais colaborativa mais parceira e de olhar com mais respeito e cuidado do próximo né que a gente tá diante da gente tem sempre outra alma não é isso já dizia Jung então a gente precisa reforçar isso cada vez mais seja no âmbito do direito seja no âmbito no atendimento mais técnico ou no atendimento mais terapêutico a gente sempre saber que do outro lado tem muita informação que nem sempre é aquela que se apresenta né no primeiro momento então que a gente possa ter sempre esse olhar esse cuidado amoroso com cada uma das pessoas que nos chegam né é isso muito obrigada a todos nos vemos na próxima quarta né pra quem veio a primeira vez sejam todos bem-vindos né toda quarta às oito da noite e amanhã a gente tem uma discussão especial que é a cada quinze dias que são temáticas bastante relevantes pro nosso momento também que é sobre o racismo institucional e estrutural e amanhã a gente vai ter uma partilha muito rica que é da professora Thaisa Ferreira que ela vai trazer pra gente como que a gente pode já trabalhar de uma maneira na educação básica na educação infantil uma uma educação afrocentrada né que respeite e que integre já desde o início e que inclua todos de uma maneira bastante efetiva já logo na educação básica né então amanhã a gente vai ter uma reflexão muito boa pra quem trabalha com educação e pra quem tem filhos esse é um momento muito bom da gente entender e refletir um pouco a partir dessa questão do racismo estrutural mas ela vai trazer essa abordagem dentro da educação afrocentrada né como é criar uma criança preta numa escola com mentalidade ocidental e de brancos né como incluir essa criança como trazer pra história como trazer pros modelos pedagógicos a inclusão de toda uma comunidade de conhecimento que é a comunidade africana também pra que eles possam se sentir pertencente né como partes inclusive dessa sociedade então amanhã convido também quem quiser vir é livre participação livre de livre interação a gente vai ter uma noite muito rica com esse tema com a professora Thaisa que é a educação afrocentrada educação infantil a gente vai ter essa abordagem lá na educação de base tá bom onde a gente vai discutir essa questão do racismo institucional estrutural que a gente vem vivendo na sociedade que está cada vez mais acirrado tá uma boa noite a todos muito obrigada pela presença e a gente se vê amanhã quem puder estar conosco boa noite gente obrigada boa noite beijo beijo em todos boa noite foi lindo é muito muito bom ter todos vocês aqui né nosso espaço muito obrigado muito obrigada obrigada boa noite boa noite obrigada